Tudo bom, pessoal? Primeira vez que eu estou gravando aqui no escritório de Houston. Como vocês podem ver, ficou bem bacana. Vou mostrar pra vocês essa sala inteira. Eu coloquei esse painel aqui do lado. Na verdade, ele é um papel que você compra, adesivo. Difícil pra caramba de instalar, mas eles instalaram super bem. Com o mapa múndio, eu vou mostrar pra vocês. Conforme eu for gravando aqui, vocês vão vendo. A sala tem um espaço bem bacana. Essa é a minha sala específica. Eu fiz essa decoração aqui, fiz algumas coisas dos outros lados. Conforme eu for gravando, vocês vão ver. E tem também a biblioteca que eu construí aqui. Ela ainda está terminando, onde eu coloco meus livros. Eu tenho muitos livros, muitos livros. No Brasil, eu tinha mais de 3.200 livros. Eu doei esses livros pra uma instituição de caridade quando eu saí de lá. E, obviamente, como eu gosto muito de ler, eu sempre tive isso desde o meu primeiro ano de faculdade. Eu aqui também tenho uma quantidade muito grande de livros. Vocês vão ver a biblioteca que eu estou montando. Vai ser bem bacana porque um dos propósitos que eu tenho nesse escritório daqui é ficar 20 dias aqui, 20 dias na Flórida, 20 dias aqui, 20 dias na Flórida, até janeiro pra gente terminar de implantar essa operação aqui e manter, obviamente, todos os nossos negócios. Que a gente já tem em outros lugares também, sem qualquer tipo de impacto neles. Então, eu consigo conciliar de uma forma muito grande. Eu tenho... Minha equipe hoje, graças a Deus, ela é bem eficiente. Meus sócios têm uma atuação bem positiva em cima disso. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo distribuir essas atribuições de uma forma muito legal. Na biblioteca, eu quero aproveitar, nesse tempo que eu estiver no Texas ou nesse tempo que eu estiver na Flórida, eu quero usar pra escrever dois livros. Eu já comecei um deles. Um livro sobre imigração, especificamente, direito internacional, voltando pra parte jurídica. Mas ele não vai ser especificamente para advogados, porque o vocabulário que eu estou usando nesses livros é um vocabulário mais simples, é um vocabulário mais acessível. Então, as pessoas vão poder entender um pouco melhor o que é essa questão, né? Por que as pessoas pensam em imigrar? Quais são os principais vistos pros principais países que o brasileiro vai? Eu separei os cinco principais países. Vou falar sobre a cultura local, sobre vistos, sobre a questão de burocracias de imigração, as possibilidades, as dificuldades. E vou contar um pouco dessa parte voltada para o direito. Eu acho que todos deveriam ler quando ficar pronto. Eu acredito que até o final do ano, começo do ano que vem, ele deve estar publicado. E um outro livro que eu estou escrevendo, que são os livros das histórias que eu vivi com clientes, com amigos, ou até mesmo um pedaço da minha história nessa parte de imigração. O que deu certo? O que deu errado? As pessoas que concordaram em contar as suas histórias e dividir isso com vocês vai ser um livro um pouco maior, porque ali a gente vai colocar umas 20, 25 histórias do passo a passo, né? como era a vida deles no Brasil, como foi a mudança, como foi a migração, como foi a adaptação de filhos, o que deu certo, o que deu errado, o que não deu, enfim. Coisas que eu acho que são super bacanas. Tem outros casos que eu, obviamente, não falei com as pessoas, mas eu resolvi contar esses casos, até porque eu não tenho contato com elas, mas a história delas pode ser uma coisa legal para vocês aprenderem como não fazer a situação. Então, obviamente, eu mudei o nome das pessoas, mas eu vou contar a história do jeito que aconteceu para que vocês também entendam como não fazer algumas situações, certo? Vamos lá. Esse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o furlough da USCIS, que eu já vinha falando isso para vocês há bastante tempo. E eu quero que vocês entendam o seguinte, impactou a USCIS, impacta a Consulado, impacta embaixadas em todo o mundo, tá? Mudou a regra na USCIS, muda a regra também no Consulado, muda a regra na Embaixada, muda a regra em todos os lugares. Então, eu trago aqui, às vezes, para vocês, falando de uma determinada determinação, mas eu quero que vocês entendam isso como uma forma unificada, porque impactou num lugar, vai impactar necessariamente no outro também. Não, talvez, na mesma proporção, mas vai acabar impactando, sim. Em dezembro do ano passado, eu falei para vocês, novembro, dezembro do ano passado, eu falei para vocês que a imigração estava dando sinais de que eles queriam começar a mandar vistos para os países de origem, ou seja, vistos para consulados e embaixadas. Muitas pessoas discordaram disso, óbvio, alguns queriam manter a forma com que eles estavam fazendo, ou não tinham licença no Brasil para poder fazer algum tipo de protocolo nesse sentido, ou tinham algum tipo de dificuldade. Obviamente, essas pessoas discordaram disso. Mas, ao longo desses meses, foi ficando muito claro que isso era, sim, o que a imigração queria, em razão da falta de capital que eles tinham aqui. Houve um déficit muito grande de protocolos de processo. A própria imigração publica isso oficialmente, que teve um déficit de 60% do número de protocolos de processo do ano passado, do ano retrasado, para esse ano de 2020, seja por causa do Covid, seja por causa do dólar, que subiu muito, desceu muito, depois subiu de novo, por uma série de fatores, as pessoas ficaram inseguras e resolveram não fazer os processos naquela época. Agora está começando a voltar ao normal, mas naquela época não fizeram isso, gerou um déficit para eles. E eles já vinham, pré-determinados, a mandar muitos vistos para processo consular. E eu já vinha falando isso desde novembro do ano passado, se não me engano, talvez até um pouco antes. Porque eu já estava percebendo isso, eles estavam treinando pessoas nos consulados, nas embaixadas, para vistos que não eram comuns serem processados nos consulados. Então, para que eles iriam treinar se não houvesse uma intenção de migrar ou dividir, pelo menos, essas atribuições para não sobrecarregar dentro dos Estados Unidos. Enfim, isso aconteceu, ficou muito claro que aquela minha aposta tinha sido correta, tinha dado certo, era aquilo mesmo que eles estavam fazendo. Eles oficialmente disseram isso, que eles estavam com problemas, que eles queriam desafogar a USIS, desafogar os agentes dos Estados Unidos, enfim. começaram a direcionar uma série de coisas para os consulados. Veio toda aquela história do forlou, de afastar 75% dos funcionários, queriam afastar 75% dos funcionários, pediram 1,2 bilhões de dólares de socorro para o Congresso, foi negado, depois foi negociado, foi negado de novo, depois foi negociado, foi aprovado 200 e poucos milhões, que não são suficientes para equilibrar a conta. Então, agora, o que eles fizeram? Eu vou publicar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, a nota oficial da USIS, para vocês mesmos lerem. Eles disseram que eles vão afastar a questão do forlou, e vão, obviamente, fazer cortes drásticos, é o termo que eles usam, cortes significativos, no operacional deles. O que isso significa? Que não vai ter forlou, vai ter demissão mesmo. Eles vão demitir 75%? Possivelmente não, eles vão fazer um trabalho de demissão voluntária, eu conheço algumas pessoas que trabalham no DHS, eles conversaram comigo que já existe essa conversa de afastamento, demissão voluntária, ou mesmo até demissão em alguns departamentos, e eles vão fazer isso agora, já estão fazendo, na verdade, nesse exato momento. O que vai acontecer? se não houver uma reestruturação dessa questão consular e de embaixadas, que eu já venho falando desde o ano passado, para vocês, vai haver, com certeza absoluta, uma supernotação de processos dentro dos Estados Unidos. Com a redução de pessoas, com a redução de custos, vai haver um aumento no tamanho do prazo que as pessoas vão ter que esperar para ter análise dos seus processos. Então, o que é tendência que eles façam, já o que eu venho falando, desde outubro, novembro do ano passado, a tendência é que eles tentem fazer com que as pessoas já protocolem os seus processos nos seus países de origem. Eles vêm dando diversos sinais de mudança na questão da autorização provisória de trabalho, do EAD, que é o Combo Card. Eles vêm dando indícios de que eles querem restringir para alguns tipos de trabalhadores específicos, alguns casos específicos, não mais para todo mundo. eles vêm dando indícios de que eles querem desafogar os Estados Unidos para dividir essas responsabilidades com os consulados e embaixadas, o que eu acho sensacional. E venho falando isso para vocês desde sempre. Eu acho que isso é o tipo da situação que vai sim trazer uma melhora e agilidade em todo o processo. Você já sair do Brasil com o seu processo protocolado, com o seu processo aprovado, com o seu Green Card na mão, com a sua autorização de trabalho na mão, e com a sua vida já tranquila, sem você precisar passar por alguns desgastes emocionais que eu vivi muitas vezes na minha vida com várias pessoas, com vários clientes, com vários amigos, até comigo mesmo. Então, essa era a notícia que eu queria trazer para vocês. Vou mostrar um pouquinho para vocês durante essa semana do escritório de Houston. Nós temos uma base em Pasadena. Eu optei por não ampliarmos o escritório de Pasadena, e sim pegarmos uma outra base em Houston, onde fica mais fácil para mim por causa de aeroporto, ida e volta, locomoção, aluguel de casa e tudo mais, para eu poder ficar 20 dias aqui, 20 dias em Miami, 20 dias aqui, 20 dias em Miami, até janeiro. Toda a base está estruturada, tudo deu certo, graças a Deus, tudo super bacana. Houve uma mudança nos meus planos com relação a essa questão de ampliar Pasadena. Eu deixei, nós temos lá um funcionário, um paralegal que fica lá no escritório de Pasadena, indiano. vou apresentar ele para vocês nos próximos vídeos. Ele que cuida da operação de lá. A operação de Houston é uma operação basicamente contratual, um contrato que nós temos junto com a Petrobras, que faz diversos, transmissão de, transmissão, perdão, intercâmbio de profissionais, tecnologia, de contratos, de concessões, e a gente já vinha trabalhando nisso há algum tempo, conseguimos ampliar essa carteira. Opa, quase caiu no notebook. Quando conseguimos ampliar essa carteira e conseguimos dar um norte um pouco diferente para isso que eu achei super bacana, é uma área que eu amo fazer e a gente tem trazido muitos profissionais para fazer essa pesquisa, essa área de pesquisa, essa área de desenvolvimento. Levamos muitos americanos para o Brasil através que é a imigração contrária, que são os engenheiros, os técnicos, as pessoas especialistas em gás, de petróleo, para fazer lá um tipo de estágio, um tipo de treinamento, um tipo de aprendizado. Isso tem sido bem bacana para a gente e essa base aqui ela vai cuidar especificamente dessa área que é uma área que poucas pessoas exploram e que eu acho sensacional. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, vou explicar para vocês aqui o escritório como é que é, vou mostrar a biblioteca que eu fiz, vou mostrar a sala de operações aqui que a gente tem e com certeza absoluta vocês vão achar muito bacana. As pessoas que torcem pela gente com certeza vão achar muito bacana. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã eu quero trazer um vídeo diferente para vocês falando sobre um assunto super polêmico que aconteceu na Flórida. É uma coisa que eu já venho alertando há muito tempo, muito tempo que vem acontecendo e infelizmente as pessoas não olham para esse lado, mas eu quero trazer esse vídeo amanhã para vocês, para vocês pensarem. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.